Senhor presidente, no ano passado eu encaminhei por meio da Comissão de Fiscalização e Controle ao Tribunal de Contas da União um requerimento de fiscalização para a gente investigar por que o Ministério da Igualdade Racial estava gastando tanto com passagens e diárias e hotéis para a ministra e seus assessores viajarem ao redor do mundo. O Tribunal de Contas da União atestou que de fato há ilegalidade nas passagens compradas e nas diárias gastas pela ministra Aniele Franco. Em vez de utilizar o orçamento do Ministério para combater o racismo, para promover a igualdade racial, como é a missão do Ministério a ministra utilizou mais da metade do orçamento discricionário do Ministério para viajar ao mundo inclusive comprando passagens de 54 mil reais para ela viajar e em completo desacordo com o que prevê as normas sobre compras de passagem e 97% das compras foram emergenciais, o que também foi apontado como irregularidade pelo Tribunal de Contas porque as compras emergenciais deveriam ser exceção e não regra e a ministra comprou a maior parte das passagens por meio emergencial, inclusive passagens de primeira classe para ela, como se um passeio dela com seus assessores em Nova York configurar se alguma emergência, alguma urgência para o nosso país. Então a ministra que deveria estar preocupada em combater o racismo me parece mais preocupada em viajar ao mundo, me parece mais preocupada em gastar o dinheiro do mais pobre por meio do seu ministério para ficar em hotéis de luxo, para comprar passagens de primeira classe e para além disso também o uso de aeronave da FAB, da Força Aérea Brasileira, para assistir jogo de futebol o ministro utilizou o avião da FAB para assistir o jogo, salvo engano, no Estado de São Paulo no episódio em que sua assessora acompanhou e desferiu ataques racistas contra a população do Estado de São Paulo e por isso foi demitida do ministério. Então a ministra Nelly Franco utilizou mais da metade do orçamento do ministério para viajar ao mundo, inclusive com a sua assessora racista, que posteriormente foi demitida e ela tem o dever de comparecer aqui a essa comissão para esclarecer a todos os deputados todas essas irregularidades atestadas pelo Tribunal de Contas da União e prestar esclarecimentos à sociedade brasileira do porquê está utilizando o dinheiro do pagador de impostos para viajar ao mundo. Obrigado, presidente. Presidente, eu gostaria de subscrever com o deputado Kim. Indago se tem algum deputado ou deputada que deseja encaminhar contrariamente ao... Presidente. Pois não. O deputado Kim Cotaguiri colocou diversas irregularidades, já parece apreciada pelo Tribunal de Contas. Indago, deputado Kim Cotaguiri, se ele não queria transformar em requerimento de informação, três informações primeiras, breve, para compartilhar com os deputados, para que a gente possa fazer. Nenhum problema, eu acho que a ministra que ocupa um cargo do governo tem que prestar esclarecimentos a essa comissão e essa comissão tem um papel de dar transparência com todos os gastos públicos, mas se já tem alguma coisa já apontada pelo Tribunal de Contas, a gente pode utilizar de outros instrumentos, como a própria auditoria, mas não ficar enchendo a pauta da comissão com requerimentos para audiência pública ou aqui prestar informações de uma ministra de Estado. É só uma solicitação, mas apoiarei conforme foi a decisão do deputado Kim Cotaguiri, porque eu acho que essa comissão, o ministro, não tem nem que ser convidado, tem que ser convocado, e isso faz parte do Parlamento, do papel da Comissão de Fiscalização. Presidente, se me permite. Só um minutinho, deputado. Consulto o deputado Kim se concorda com a votação do requerimento em termos de convite. Eu concordo em transformar em convite, presidente, e dialogando com o deputado Áureo, nós fizemos um requerimento de informação, as informações em relação aos voos e aos gastos nos foram concedidas, nós notamos irregularidades nessas informações, encaminhamos para o tribunal, o tribunal auditou e chegou à conclusão de que, de fato, as irregularidades existem e a ilegalidade está feita. Então, nós já temos as informações, nós já temos a constatação do tribunal de que há ilegalidade, agora o que nós queremos fazer é confrontar a ministra com essas informações para que ela, diretamente a essa Câmara dos Deputados, dê as suas explicações. Presidente, só para perguntar se já foi oferecido um acordo a data já para atendimento desse convite, eu imagino que tenha sido conversado na reunião. Não, a partir de agora faremos isso. Inclusive, quero dizer que nós vamos ter uma atitude proativa aqui, da presidência para poder ir aos ministros, para que todos compareçam aqui e, de preferência, de comum acordo com a presidência. Presidente, até muito bem pontuado pelo deputado Júnior, quando eu aceito converter em convite, eu parto da premissa de que há, e eu acho até bom a gente explicitar esse acordo implícito, de que há um acordo de que nós estamos convidando, de que vai haver uma data, e que, caso essa data não seja cumprida, há acordo, inclusive, com o governo para nós aprovarmos a convocação, caso não seja atendido o convite. Eu entendo que esse seja o acordo para transformar em convite. Até gostaria que fosse ratificado aqui para a gente deixar explícito. Bom, então agradeço pela compreensão de todos. que nós estamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como se acham. Aprovado. Forma de convite, o requerimento número 11.